Ô Tom, o que aconteceu? Eu judei meu cachorrinho meu, estou arrependido. Você judeou mesmo? Aí eu joguei ele lá pra fora e bateu com a vici no passeio. Você não deu pedrada nele não? Não, não foi pro maldade não. Chute estranho não? Não foi pro maldade. Eu comi uma galinha minha, eu fiquei nervoso. Aí eu peguei, joguei ele lá pra fora e bateu com a vici no passeio. Você está arrependido? Muito, nossa, eu quero meus cachorros, nossa. Eu compro a caixa de leite pra eles, nossa. Você trata ele bem? O senhor trata o cachorrinho bem? Eu comprei a caixa de leite pra eles, senhor. Eu comprei a caixa de leite pra eles. Mas o que aconteceu hoje? Você acordou de manhã? De manhã eu estava comendo uma galinha minha. Ele estava comendo uma galinha minha, aí eu fiquei nervoso. Quando você veio comendo essa galinha, o senhor perdeu a cabeça? Ficou desorientado? Desorientei a cabeça, eu peguei e joguei ele lá pra rua. Ele bateu com a vici no passeio, não foi pro maldade não. Só isso o senhor fez? Eles estão falando que deu pedrada, que deu chute? Jamais, você está doido. Eu fazia isso no cachorro meu, jamais eu fazia isso. Foi só então que o senhor pegou ele e jogou ele na rua? É, eu joguei ele na rua, ele bateu com a vici no passeio, foi só isso. Aí o senhor ficou arrependido depois? Muito, nossa. E é a primeira vez que ele pega essas galinhas? É, primeira vez. Nunca tinha feito isso não? Não, nunca rodiei com eles. Primeira vez? Nunca rodiei com meus cachorrinhos. O senhor está arrependido? De muito, nossa. Eu quero um cachorro de volta, eu vou comprar remédio pra ele e vou tratar dele. Vai tentar cuidar dele de novo? Ixa, claro. Eu gosto mais dos meus cachorros, o senhor, nossa. Então tem mais pro senhor. Tchau.